Atenção Rádio Rio Madeira e site O Observador. A sua participação. A sua opinião. Tudo que é notícia. Chega primeiro aqui. Está no ar. Programa do Fogaça. Tudo bem, Rondônia? Tudo bem, Presidente Médici, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, Candeias do Jamari e Porto Velho. A partir de agora está no ar o programa do Fogaça. O programa onde você sabe o que está acontecendo no estado de Rondônia. Os grandes eventos você vê aqui no programa do Fogaça. E o programa de hoje já começa mostrando o prêmio Fenacom 2017. A nossa equipe esteve lá. Eu fui também um dos homenageados. Uma festa muito bonita. Uma festa onde reuniu os melhores comunicadores do estado de Rondônia e foram homenageados nesse evento. Confira entrevistas. Confira qual o objetivo desse prêmio que foi instituído pela Fenacom. Uma federação nacional de comunicadores. E você vai conferir agora. denahmecola de Rondônia Transcrição e Legendas Pedro Negri Daniel, você tem uma relação muito estreita com a imprensa da capital e você sempre é, por isso, sempre é muito convidado para eventos onde a imprensa dá as cartas. É verdade. Tenho tido, desde muito tempo, desde quando eu fui vereador em Serejeira, que a gente tem um relacionamento muito bom com a imprensa. E, por outro lado, aqui um evento muito especial, quero, em nome do Fábio Camilo, que é o dirigente da FENACOM, parabenizá-lo pela iniciativa. Eu conheço esse projeto da criação da FENACOM, desde quando o Fábio trouxe ainda o protótipo do projeto e ajudamos a fazer a primeira assembleia de fundação da FENACOM lá em Brasília. Então, fico muito feliz que ela esteja aqui. Com certeza, será um grande evento e um momento ímpar para que as melhores cabeças da comunicação do Estado de Rondônia se façam presentes. Olha, a FENACOM praticamente nasceu dentro do meu gabinete. Foi uma das primeiras reuniões que o Fábio Camilo e outros companheiros realizaram, pedindo o meu apoio. Se podia contar com o meu apoio, porque eles iam seguir em frente. Falei, pode contar com o meu apoio, como sempre contaram. Eu parabenizo o Fábio Camilo, toda a diretoria da FENACOM. E hoje aqui nesta festa maravilhosa, né? Acho que sou até o aqui em Porto Velho, sediando uma festa da Confederação Nacional dos Comunicadores. Então, parabenizo toda a diretoria e me colocando sempre à disposição para marcar, como já marquei, audiência com o ministro da Justiça, para fazer alguma denúncia sobre reclamação, sobre assassinatos de comunicadores, jornalistas. Quero me colocar mais uma vez à inteira disposição. Estou alegre porque os colegas receberam a nossa mensagem e atenderam a nossa mensagem. A FENACOM tem propósito para defender a nós mesmos. Mas quem vai resolver os problemas nossos somos nós mesmos. Eu tenho dito isso. Você, Gilberto, é uma pessoa que tem sofrido tanto para levar a informação correta, certa e indispensável aos nossos telespectadores. Nós sabemos a tua história como sabemos da história de tantos colegas. Quando eu falo a dificuldade, é o medo, tentando, algumas pessoas tentando meter medo, colocar medo nesse cidadão. Mas a FENACOM, graças a colegas como o Gilberto, que nos dá força para continuar. Porque se ele, no município de Rolim de Moura, tem coragem de continuar denunciando, ora, o que é que nós temos que fazer? Unir forças com o Gilberto e levar até os colegas a intenção que o Roberto está fazendo, que o Roberto está fazendo pela comunicação. E cabe a você, meu colega, meu amigo, vamos nos unir. Porque eu tenho dito que nós, comunicadores, Gilberto, nós somos simplesmente, meu amigo Toya, nós somos os fortes fracos. Somos fortes porque sabemos falar, sabemos nos comunicar, sabemos levar as nossas imagens. E somos fracos, meu amigo, porque nos unimos. No dia que a gente nos unirmos, pode acreditar, nós seremos a maior classe, a classe mais forte, a categoria mais forte desse país. Eu acredito nisso. Por isso que estou lutando, andando o Brasil, divulgando a nossa federação. Hoje nós estamos aqui homenageando 100 novos colegas. Quais foram os critérios utilizados para esta homenagem? Olha, os próprios colegas da federação se reuniram e discutiram. Quem seriam esses colegas? Nós ligamos para muitos colegas e pedimos os currículos desses colegas. E foram analisados. Não foi ontem, nem ontem, nem ontem, ontem, ontem. Três, quatro meses que nós estamos analisando um por um. Claro que é poucos, porque, graças a Deus, Rondônia é um celeiro de bons comunicadores. Graças a Deus. Foi muito difícil, mas chegamos aqui aos 100 comunicadores. Quem quiser se cadastrar, ser parceiro da FENACOM. Essa é a hora. Aparecer, como é que faz? Simples, simples. A FENACOM, meu amigo Toya, é a coisa mais simples de se filiar. Basta entrar no WhatsApp, você o fez, preencher uma ficha, o nosso secretário baixa lá na secretaria e já está filiado à FENACOM. Não tem burocracia, não tem nada. Basta você querer. Basta você querer, que é a coisa mais simples para se filiar. Mensagem final para os nossos telespectadores e nossos colegas comunicadores do Estado do Mundo. Olha, gente, para que tudo dê certo, a gente tem que parar de ser Santo Tomé. Nós temos que crer em tudo e ver tudo e começar a reagir. Repito, nós temos que deixar de ser um forte fraco e passar a ser um forte cada vez mais forte. Depende só de mim e de você. Aqui estamos, lutando há mais de 25 dias para realizar esse evento, esse evento para você. Então venha para a FENACOM, que eu acredito em Rondônia. Eu queria aqui, rapidamente, não sei quantos minutos ainda temos, mas eu queria agradecer aqui ao senador Waldir Raup. Está até aqui do nosso lado. O senador Waldir Raup é um cidadão que tem colaborado conosco em Brasília, vocês têm que ver. O senador tem marcado audiência para nós, com o ministro da Justiça. Qual é a ideia nossa, Toya? A nossa ideia, meu companheiro Gilberto e o Toya, a nossa ideia, o nosso pedido que nós fazemos ao ministro da Justiça, ao presidente Michel Temer, é que a Polícia Federal passe a investigar qualquer ameaça de morte contra os nossos colegas. Não dá para aguentar mais, vendo os nossos colegas tombando todos os dias pelo Brasil afora. O ano nem começou, já são três colegas que já foram assassinados. Um aqui em Cacoal, outro lá no Rio Grande do Sul e outro colega lá no estado de Goiás. E eu já pedi ao senador Raup, esta audiência com o ministro, que nós estamos remarcando agora, porque nós queremos levar o maior número de colegas à frente do ministro. Porque nós queremos que o presidente Temer determine que a Polícia Federal passe a investigar qualquer ameaça de morte contra os nossos colegas. Everaldo Fogaça, a Troféu foi na Com 2017. Todos os grandes comunicadores de Rondônia estão reunidos aqui numa noite para serem homenageados. Você, como um jornalista antigo, você que veio da capital, hoje está no interior, residente. Qual é a sua opinião sobre esse encontro e o que pretende ser a FENACOM a partir deste evento? Na verdade, só fazer uma correção aqui. Eu vim do interior e hoje estou na capital. Mas é gratificante receber hoje, ser homenageado pela FENACOM, uma federação nacional de comunicadores que tem representantes nos 27 estados da federação. Então, a gente fica aí feliz de estar hoje sendo homenageado, sendo reconhecido pelo nosso trabalho e brindar juntamente com os nossos telespectadores do programa do Fogaça, que nos prestigiam diariamente, as pessoas que, os nossos leitores também do site Observador, das redes sociais. Essa homenagem que eu recebo hoje aqui, eu entrego para vocês. Obrigado e parabéns à FENACOM, parabéns ao presidente Fábio Camilo. Com certeza que venham novos eventos, venham novas maneiras de homenagear e também de valorizar e buscar a valorização no modo geral. Leis também que venham para defender os comunicadores do Brasil. E a gente espera participar de outros eventos. E parabéns ao evento. Prezados colegas, comunicadoras, comunicadores, homenagens são sempre bem-vindos. Principalmente quando o homenageado ainda está vivo e que possa em público agradecer pelo ato por essa homenagem. Se por um lado, essa homenagem nos engrandece como seres humanos que somos, massageia nosso ego, enobrece a nossa alma, por outro lado, muitas vezes também aumenta o nosso compromisso e cobra de cada um de nós mais responsabilidade. Essa homenagem visa promover o mérito dos comunicadores e de todos aqueles que direta ou indiretamente contribuem com a boa comunicação no Estado de Rondônia. Meu querido Fábio Camilo, eu fico muito feliz de estar aqui essa noite com você, com todos os profissionais de imprensa. Vou começar lá tendo o seu Wilson, Guiá, lá de Seregenas, Alexandre, filho do nosso primeiro prefeito de Milena, primeiro município que acolheu a minha e a minha família no Estado de Rondônia. Fico muito feliz, Fábio, de estar com você aqui, com o deputado Luizinho, que representa a Assembleia Legislativa. Nós esperamos ter também a presença do deputado Mauro de Carvalho aqui, um grande parceiro do Estado de Rondônia, liderando a Assembleia Legislativa, dos 24 deputados estaduais da Jordão, nosso querido Chagas Neff, que é o diretor-presidente do Conselho de Entidades da Fiel, o prestigiano do evento aqui, o Saladiel, das entidades corporativas. Fico muito feliz porque eu vi esse projeto nascer, tanto os primeiros passos. O Fábio apresentou a ideia, acho que nem o Fábio acreditava que esse negócio ia ficar tão grande quanto ficou. O meu gabinete já foi falso de reuniões da FENACOM, estarei lá de situação não só para marcar audiência com o ministro da Justiça, doutor Padre Merdini, mas para apoiar verdadeiramente, Fábio, a FENACOM em todos os incentivos. Porque eu tenho um carinho muito especial, porque o carinho também é recípro da mídia, da empresa de Rondônia. Há 18 anos, ou 19, se não me falo da memória, eu faço também uma homenagem no final, todos os finais de ano. E a última foi aqui neste restaurante, aproximadamente 300 jornalistas, comunicadores do estádio de Condor. Todos os anos eu faço isso. E aí 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 Meu amigo Anísio Goraebi, você é uma das personalidades que hoje serão homenageadas, assim como eu. Defina para a gente o que é a Felacom e o que significa para você esse troféu que você irá receber essa noite. Olha, Toya, para mim é uma satisfação muito grande que é a primeira vez que eu recebo uma homenagem como comunicador. Eu nunca recebi várias homenagens como historiador, como memorialista, pelas palestras, escrevendo sobre história, mas como comunicador na minha atuação no rádio e televisão é a primeira vez. Então é uma grande honra para mim e sempre o primeiro a gente nunca esquece. E dizer para vocês que a Felacom está aí para nos proteger, para nos guardar, para nos amparar. A Felacom, a Federação Nacional de Comunicadores, que veio para dar um suporte e para evitar alguns abusos com a categoria e para nos dar mais liberdade. Acho que a liberdade da imprensa não pode ser exerceada. Nós temos o direito de falar o que entendemos, de dar a nossa opinião e como formadores de opinião, nós temos que falar sempre a verdade. E muitas vezes a verdade incomoda. Esse ano já foram assassinados três jornalistas, o que não é muito bom, três radialistas. Então nós temos que lutar pela categoria e haver um maior corporativismo em prol da nossa categoria. Deputado Federal Luiz Cláudio da Agricultura, nós estamos aqui hoje reunidos, os jornalistas, né? Mas o senhor também vem como um convidado, o senhor é uma força rondoniense na política nacional. Diz para a gente aí o que você acha desse prêmio e a importância de se estar aqui prestigindo um evento tão importante como esse. Bem, eu quero parabenizar a todos os jornalistas da área da televisão, do raio, da imprensa escrita. Realmente a gente tem que parabenizar todos esses comunicadores que a gente realmente admira. E além disso a FENACOM, né? A FENACOM é uma federação que está conseguindo unir todos esses profissionais a nível de Brasil. Então o Fábio Camilo se empenhou muito a nível de Brasil, lá em Brasília. E hoje Rondônia está fazendo esse grande evento, fazendo uma homenagem a autoridades e reconhecimento de todos os profissionais da área da imprensa. É um motivo de grande alegria, parabéns a todos vocês. Estou aqui prestigiando, também sendo homenageado, fico muito feliz com isso. Eu reconheço o trabalho de todos vocês da imprensa, um trabalho brilhante, um trabalho que a gente tem que parabenizar e motivar vocês a continuar fazendo esse belíssimo trabalho que todos fazem no Brasil e em especial em Rondônia. Olha, o FENACOM é inédito em Porto Velho, no chá de Rondônia. Parabéns a todos os comunicadores e eu como radialista e jornalista quero estender esse troféu a todos os amigos da comunicação. Vocês são merecedores de sempre ser o porta-voz da comunidade, por que não dizer o porta-voz do estado de Rondônia. Parabéns a todos vocês. Eli Batista, jornalista de Cacoal, eu apresentei você aqui. Eli, conta pra gente, você veio de Cacoal, veio de um dos grandes centros de políticos e de muitos bons comunicadores. Conta pra gente o que é a satisfação de estar participando e recebendo um troféu FENACOM 2017. Bom, é assim, um sentimento de muita felicidade, né? A gente está aqui, participando desse momento que é tão importante pra imprensa toda do estado de Rondônia, né? E a gente está fazendo parte desse momento. É claro que é muito gratificante, sim. Eu trabalhei na época no Estadão também. Eu lembro que na época eu já recebia muita matéria, muita fotografia na época em papel, né? Você já fazia parte, o Fogaça, e muitas dessas pessoas que te faziam, que hoje em dia estão na TV, eram correspondentes do jornal Estadão, né? Conta um pouquinho da tua história pra gente e sobre o que você acha, como foi que evoluiu a comunicação hoje no estado de Rondônia. Então, eu comecei no jornalismo, né? No ano de 90 ainda, ainda era adolescente e tal. Então, comecei no jornal local, lá de Cacoal, a Dragona Popular, trabalhei no Diário da Amazônia, na TV Cacoal e muito em assessoria de imprensa, né? Assessorei três prefeitos de Cacoal. Depois, chegaram os filhos, fiquei seis anos afastada. Aí agora, três anos atrás, voltei pro jornalismo e agora eu atuo mais na área privada, lá em Cacoal. Mas, assim, quanto a evolução da imprensa, nossa, como evoluiu. Nossa, do tempo que eu comecei pra hoje, é outra realidade. Naquela época eu comecei, assim, só tinha facilidade com textos, mas não tinha uma faculdade, não tinha nem um curso técnico na área. Era aquela coisa mais, assim, do aprendizado que a gente buscava individualmente, né? Através dos livros, com aquelas pessoas que sabiam mais que a gente, né? Aí a gente vai aprendendo e errando também, né? Às vezes a gente aprende com os erros da gente também. Então, assim, evoluiu muito. Hoje é outra realidade. E evoluiu pra, né? Assim, foi uma evolução, assim, forte e muito positiva. Seu Wilson, 62 anos dedicado pra questão da comunicação no rádio. O senhor, com certeza, é um baluarte, comunicador dessa festa de hoje. Conta pra gente um pouquinho, assim, o que é pro senhor receber um prêmio como esse? Um reconhecimento de uma vida tão longa, dedicada ao jornalismo, ao radialismo. E receber um prêmio desse na FENACOM 2017. Conta pra gente um pouco dessa satisfação. É, eu, primeiro, falar não em 62, mas 54 anos de rádio. Começamos em 1962, como divulgador da Chanteclair, já conhecendo estudo de rádio. Porque nós, eu divulgava um cantor que depois se tornou muito famoso no Brasil, que chama Vitor Matheus Teixeiras. Popular Teixeirinha. O jovem, talvez, hoje não conheça o cantor Teixeirinha, né? Mas nós divulgamos ele em Minas Gerais, São Paulo. E se tornou um dos maiores sucessos do Brasil em música gaúcha. Dali pra frente, em 1964, entrou o regime militar. Os repórteres não eram credenciados. E foram quase, praticamente, despedidos de São Paulo, quase todos eles. E eu fui fazer um teste na Rádio Clube, passei e comecei a minha carreira no rádio, em 1964. Em 1964, trabalhei uns 4, 5 anos, fui pra Rádio Cultura. A Fundação Roquete P... Não é Roquete Quinta. A Fundação... É uma fundação que agora, muitos anos atrás, já não estou lembrado. E fui destacado pra ir pra Brasília, pra fazer as coberturas jornalísticas. Jornalística do horário de jornal em São Paulo. Eu falava de Brasília. Tive a oportunidade de entrevistar o Marechal Humberto Castelo Branco. Garrastas do Médici. E outras personalidades da Presidência da República. E encerrando, depois, pra São Paulo. Ademar de Barros Filho. Ademar de Barros Pai. Jânio Quadro. Justelino Kubitschek. Todas essas pessoas eu entrevistei e conheci pessoalmente. A vida do rádio, pra mim, é maravilhosa. E hoje, eu me sinto bastante honrado. Nesses 54 anos de rádio, eu recebi mais um troféu, entre outros, que eu já tenho na minha galeria de troféu. Nessa carreira que eu abracei, que é o rádio. E o rádio, na realidade, ele comunica. Esses 54 anos, a frente do microfone, me proporcionou muitas alegrias. Mas também teve momentos de tristezas, momentos que eu perdi amigos, momentos que eu perdi amigas do rádio. É uma carreira de luta. E o nosso ramo, como jornalista, como repórter, também tem momentos agradáveis e momentos difíceis. Mas estou feliz hoje. Feliz hoje por estar recebendo esse troféu. Meu amigo Fogaça também recebeu. Ele é um elemento bastante, assim, conhecido. Quando eu cheguei em Rondônia, há 23 anos atrás, eu conheci ele fazendo um jornal ali em Cacuau. Eu fui para a ministra Andreasa, ele estava junto comigo lá. É uma carreira muito grande, mas eu tenho muita satisfação e estou muito feliz com isso. Ricardo Calado, é tão difícil a gente receber a homenagem. A gente trabalha todos os dias, a gente vivencia diariamente tantos problemas do Estado, mas a gente nunca temos uma homenagem. Até porque a gente não precisamos de homenagem, mas é sempre bom participar e ser reconhecido pela profissão. Conta para a gente um pouquinho da tua história, Calado, e da satisfação de estar recebendo um prêmio como hoje. Olha, primeiramente, parabenizar você e a tua equipe pelo brilhante trabalho que vocês têm feito. Homenagear e ser homenageado. Homenagear é aquele trabalho que você e eu, a gente faz diariamente no meio de comunicação. Ser homenageado é aquilo que está acontecendo com a gente hoje, que é bom ser lembrado. Mas, infelizmente, eu acho que nós, radialista, apresentador de televisão, as pessoas donas de site, são muito poucos lembrados e a gente que somos formador de opinião. Mas, quem sabe, com o tempo, nós mesmos vamos fazer isso aí mudar. Então, eu quero aqui parabenizar, quero parabenizar você e toda a equipe, quero aproveitar aqui e mandar um abraço para um irmão que eu tenho aqui, que é o Everaldo Fogaça, pessoa que eu gosto muito. Quero aproveitar e parabenizar você pelo brilhante trabalho que você faz, toda essa equipe maravilhosa que vocês têm, e dizer, estamos sendo lembrados pela Fenecom, mas ainda falta muito mais para a gente, que somos donos de jornal, radialista, comunicador, dono de site. Muito obrigado. Juvenil Coelho, nosso amigo jornalista, o nosso cara das presidências eleitorais, você é um dos principais entusiastas da criação dessa Fenecom, é um projeto que você defendeu e é uma pessoa que sempre tem acompanhado, uma pessoa muito crítica, você é um comunicador. Juvenil, conta para a gente da tua satisfação de receber um prêmio como esse. Primeiramente eu fico enobrecido pela oportunidade, não é sempre que se é destacado pelo troféu dessa natureza. E muito mais eu que venho de outras atividades, não tenho essa formação jornalística, peguei do meio para o fim, aí é que isso me enobrece, porque faz parte hoje do que eu faço na vida com o maior prazer, que é a pesquisa, que também é uma comunicação. Deputado Federal Linomba Gasson, também jornalista, já faz parte da família Fenecom. Gasson, conta para a gente, tu que conhece mais de perto a Fenecom, porque tu participou, tu é da origem. Fala para a gente sobre a tua satisfação de fazer parte desse time e também de ter ajudado a criar essa federação. Primeiro, Toya, que bom ver você na comunicação aqui, que o Toya é muito bom, gente, no jornalismo, ainda é escrita. Agora é atacando aqui de TV também, no microfone, é maravilhoso, né? Pois é, a Fenecom surgiu com o objetivo de proteger e apoiar os comunicadores, tanto escrito, tanto televisivo, tanto da rádio. Por isso, eu quero parabenizar o Pabllo Camino e toda a direção do Fenecom. E hoje é praticamente o aniversário do Fenecom, com essa festa bonita e com a presença da cantora Márcia Ferreira. Eu me filiei em março de 2017 e hoje eu sou o Fenecom de carteirinha. Eu não tenho dinheiro para registrar o estatuto da Fenecom. Não tenho esse total, mas tenho aqui um cheque, vai lá e troca, e faça, né? Incrível, existe a Fenecom. E hoje, entendeu? O nosso, a nossa Fenecom está registrada, está lá, lá no Gama, graças àqueles 580 reais que o senhor ofereceu à Fenecom. É isso que eu sei. Obrigado, meu irmão. Tenho a força. Fábio Camilo, ele era vereador e presidente Médio. Casca grossa, né, Ronaldo? Casca grossa. Bruto. Muito bruto. Então, você viu, quando chegou lá em Brasília, ele foi para o meu gabinete. Para o meu gabinete. E todo mundo ligava e falava, mas você pegou o Fábio Camilo para cá do seu gabinete? O que ele está dando na sua cabeça? Mas não vai ter que dar oportunidade. E você vê, quando você dá oportunidade com alguém, é isso que acontece. Parabéns. Parabéns, Márcio. Parabéns. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 muito importante e que vai fortalecer cada dia, hoje, os meios de comunicação. Então, com certeza, eu estou feliz de estar com vocês aqui. E o trabalho que a gente tem feito em todo o estado de Rondônia, eu como coordenador, cinco anos aí da bancada federal, de conseguir tantos recursos, né? Porto Velho mesmo nunca recebeu um recurso de 83 milhões de pasfalto. Recebeu agora 83 milhões de pasfalto. Rondônia nunca recebeu, nem o estado do Brasil recebeu uma emenda de 150 milhões de reais. Rondônia recebeu, está acabando de concluir a licitação. Eu construí o hospital, construí o aeroporto. Então, a gente tem uma folha de trabalho grande no estado de Rondônia. Então, sou muito grato à população do estado de Rondônia, me der essa oportunidade de poder trabalhar pelo estado, ajudar as pessoas que precisam. Quantas vidas foram salvas naquele hospital lá, que foi construído 10 anos para construir, e quantas vidas foram salvas? Então, é isso aí. Eu acho que a vida pública é para isso. Você entra na vida pública para servir. E eu estou lá para servir a população do estado de Rondônia. Sou muito grato de me dar essa oportunidade. Parabéns à FENACOM, parabéns a todos os comunicadores do estado de Rondônia, pela essa grandiosa festa e pela união de vocês. Edmilita Mirrando, o senhor foi um dos principais colaboradores da FENACOM. Já vimos ali um pouco da história que o Calado contou para a gente. O senhor, como é um político da gema daqui do estado, o senhor foi um dos primeiros grandes políticos que esse estado teve, conta para a gente a satisfação que é estar participando esta noite de um prêmio tão importante e estar participando também como ator principal, porque afinal de contas o senhor foi um dos idealizadores dessa questão da FENACOM e uma das principais pessoas que ajudaram também a federação. Quero saudar a você e a todos os telespectadores e dizer que eu estou acompanhando porque eu vejo a grandeza desse momento. É um novo tempo da comunicação, é uma nova era que se inaugura. É exatamente a comunicação dos comunicadores. Ou seja, quem faz palavra, fala e imagem. Imagem que não precisa ser da câmara de televisão, toda estruturada e apropriada com tecnologia, mas pode ser de um pequeno telefone que se faz e se comunica. As redes sociais hoje estão revolucionando a comunicação. É a comunicação livre, sem dono, a não ser o compromisso com a verdade e, sobretudo, com a evolução da pessoa humana. Isso que é fantástico. A verdade, tempo real e a comunicação, o fato na tua cara, na tua casa, onde você estiver, porque realmente tudo é acessível, é muito acessível e é isso que nós estamos saudando. Eu estou antevendo aqui isso que eu falei, esse tempo novo da comunicação. E a comunicação é que faz a realidade, faz o futuro. Eu acho que vocês são os construtores do amanhã e esse amanhã se faz com decência, com dignidade e com verdade. Deputada Federal Mariana Carvalho, a nossa presença jovem no Parlamento Federal em Brasília. Mariana, conta para a gente um pouquinho da tua satisfação de poder estar sempre participando, estar sempre a pessoa presente aos principais acontecimentos do Estado e participando de um encontro como esse da FENACOM, que homenageou jornalistas e também homenageou políticos como você, que sempre está ajudando Rondônia. Fico muito feliz, primeiro por conseguir reunir tantos comunicadores do nosso Estado numa noite tão especial e com a presença de vários representantes do nosso Estado. Isso mostra, principalmente, eu posso dizer, como tem uma boa relação dos comunicadores com os nossos políticos. E eu fico feliz de poder estar no meu primeiro mandato como deputada federal, receber esse prêmio de Amiga da Comunicação e também poder participar de uma linda noite e ter esse reconhecimento. Minha gratidão e espero poder contribuir cada vez mais pelo nosso Estado de Rondônia e eu acho que a gente não consegue chegar em lugar nenhum se não tiver essa boa relação. E o principal, dar valor a essas pessoas que levam as boas notícias, a boa comunicação e não deixar com que a fake news invada o nosso país. A gente tem que dar credibilidade a quem trata com respeito a coisa séria e levando a notícia de verdade à população do nosso Estado. Oswaldo Guedes, uma grande homenagem para um grande jornalista, você que é um dos principais comunicadores da atualidade. Nós fomos um dos mais novos que fomos reconhecidos, porque nós temos quase o mesmo tempo de profissão. Nós fomos novinhos, nós fomos muito por aqui. Agora, conta pra gente um pouquinho dessa tua satisfação em poder estar participando de um prêmio desse e ser homenageado com um troféu tão importante de uma federação que venha, a partir de agora, fazer a diferença. Se chama reconhecimento, né, Tonho? Você está de parabéns também. E olha, precisamos de aumentar a nossa força, a nossa força chamada FENACOM, a nossa força chamada comunicação, imprensa, porque, infelizmente, a perseguição é demais. Então, precisamos colocar, sim, pessoas que representem os jornalistas, não só do estado de Rondônia, mas também do Brasil. Mas já que estamos aqui no estado de Rondônia, tem pessoas que são capacitadas pra isso, pra representar, como, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Olha, eu tenho um carinho muito grande pelo Fogaça. Fogaça, eu já conheço a história dele, sei a pessoa que ele é, uma pessoa de índole, de caráter, de conduta ilibada. Ele, você, muitas pessoas que precisam representar e lutar pela nossa categoria. Isso aqui, ó, é um presente que eu dedico, que eu tenho certeza que você dedica também a toda a população do estado de Rondônia. Nosso público, né? Nosso público. São eles que são os nossos verdadeiros patrões, porque, através deles, é que nós ganhamos a audiência, o aplauso e o elogio. E o reconhecimento, né? O reconhecimento. Jota Júnior, outro grande comunicador da capital, você, conta pra gente um pouquinho dessa tua satisfação, de estar participando de um evento de tamanho porte como esse, e o que você espera da FENACOM. Pelo jeito, essa federação, ela vem pra fazer um diferencial entre os comunicadores. Qual é a sua expectativa sobre isso? Marcos, é um prazer participar de um evento dessa grandeza. Nós participamos, desde o começo, da criação da FENACOM, quando o Fábio trouxe essa ideia fantástica. E você vê a monta do projeto dele, ao trazer tantas autoridades e tantos amigos, cem comunicadores do interior do estado de Rondônia e da capital, para participar de um evento dessa natureza. Ari Marçá, você é um dos principais comunicadores do estado. Teve já seu nome reconhecido aqui pelas pessoas. Você é um dos principais entusiastas da criação da FENACOM. Conta pra gente o que você espera dessa FENACOM e dessa homenagem que você acabou de receber da federação. Olha, eu espero que esta homenagem sirva de alerta a todos os comunicadores de que nessa profissão, apesar de sofrida, tem que ter a união da categoria. Somos completamente desunidos. E isto aqui deve ser o termômetro para que em outras oportunidades todos nós possamos lotar ainda mais esse auditório. Os comunicadores estão, digamos assim, desguarnecidos das pessoas que possam efetivamente defendê-los. E agora com a FENACOM, com a SPL que está tramitando lá em Brasília, certamente os comunicadores terão uma defesa maior. Mexeu com o comunicador, tem uma regra, tem uma lei que os protege. E você foi um dos principais articuladores dessa lei também, porque você ajudou inclusive a elaborar o estatuto e todas as questões regimentais da entidade. É, foi difícil fazer esse estatuto. Demorou três meses. São cinquenta e tantas páginas, mas a gente fez devagar para poder fazer a amarração de todos os meandros, nuances que a lei permite ou dá brecha. E nesse sentido a gente procurou fazer um estatuto que hoje o presidente Fábio estava me dizendo que outras congêneres estão copiando. Então fico honrado de ter ser o idealizador e o executor do estatuto. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Saudar a nossa mesa, o senador Raul, a todos os amigos que estão aqui, os políticos, o pessoal que me dá imprensa. E, gente, por todo lugar que eu vou, se não cantar chorando se foi, não tem graça, né? Essa música realmente, ela roubeu problemas. E o rádio me ajudou muito. O rádio, o rádio me ajudou essa música, eu vou cantar, se morra, alegria, tchau, tchau. Segura o maestro Zezinho. E curva a Femacom, a Federação Nacional dos Próximos Catóis. Ô, caralho. Chora, me segura, que um dia só me vai chorar. Chora, me segura, que um dia só me vai chorar. Chora, me segura, que um dia só me vai chorar. Chora, me segura, que um dia só me vai chorar. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. E viva o nosso estado de Rondônia, viva a imprensa, viva a nossa bancada. De deputados, de senadores, do nosso governador. Eu soube que lhe dá o apoio a toda a nossa classe, a toda a igreja e os que nos respeitam. Eu acho que isso a gente não pode deixar de falar. Vamos lá, gente. Vamos cantar mais um pouquinho. A larga e o coração faz um milhão de cor. A larga e o coração faz um milhão de cor. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. Chora no estado da qualidade do dia e um dia eu não soube cuidar. Márcia Ferreira, uma das pessoas que embalou Rondônia Pessoas mais conhecidas do estado de Rondônia Hoje participando aqui do troféu FENACOM É verdade, realmente uma alegria enorme estar aqui em Porto Velho E nessa celebração maravilhosa da entrega do troféu FENACOM 2017 E o mais bonito disso tudo é o encontro dos colegas comunicadores O pessoal da imprensa, o pessoal do rádio, da televisão, do jornal E também aquelas pessoas da bancada política que tem dado apoio a esse projeto maravilhoso Do querido presidente Fábio Camilo Porque a FENACOM veio para agregar a todos Ela não discrimina ninguém, o pessoal que está aí trabalhando Que está fazendo uma comunicação bonita Pode fazer parte da FENACOM E eu vejo o empenho do Fábio Camilo E foi isso que me atraiu para hoje também fazer parte da FENACOM E Márcia Ferreira, o que faz da vida hoje? É cantora, radialista, onde está Márcia Ferreira hoje? Bom, eu tenho cuidado mais do rádio realmente Eu tenho um programa de rádio que é através da Rádio Estúdio Brasil Que ele é veiculado em mais de 300 emissoras no Brasil Que é o programa Saúde com Beleza Então muitas emissoras, Minas Gerais, Bahia, São Paulo Algumas daqui de Rondônia, do interior Transmitem o programa Saúde com Beleza E então estou cuidando do rádio e o projeto da música Em algum momento ou outro eu faço algum evento Não muito Mas neste ano estou prometendo gravar uma música nova E vai aparecer novidade por aí, viu? Depois de contar, assim que estiver prontinho, tá bom? E Rondônia na sua vida, começou quando? Rondônia é fundamental para a minha carreira Porque o primeiro estado do Brasil, da Amazônia legal Que eu conheci, a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Rádio Nacional Foi Rondônia Eu tive a oportunidade de vir em três cidades No finalzinho do ano de 1979, gente, olha E eu vim para visitar três cidades Cacual, Pimenta Bueno e Giparaná E quem me trouxe foi exatamente Luiz Gonzaga Um amigo muito querido nosso Ele trouxe a minha, o Edelson Moura Para a gente ter esse contato com o nosso público aqui Que só nos ouvia através do rádio Então era uma coisa maravilhosa, né? Porque o pessoal ouvia só as nossas vozes E todo mundo queria conhecer Como será que é a Márcia Ferreira? Será que ela é alta, baixa, gordinha, magrelinha? Enfim, cada um, né? Ouvindo a voz Fica assim com uma certa imaginação Então com certeza onde a gente andava Era assim, olha, recorde de público Até pela curiosidade das pessoas nos verem pessoalmente Aquelas vozes que estavam falando todos os dias com eles Então a minha história com Rondônia é muito antiga É um amor antigo e que ele se renova A cada dia que eu venho E que eu sou tão bem recebida E eu aprendi muito com o povo querido de Rondônia Só tenho a agradecer Eu estava falando aqui Gostaria até que o Pedro aqui colocasse Eu estava até falando com a Márcia aqui Antes de começar a gravar Que uma vez eu fiquei muito chateado com a Márcia Eu tinha média de 12 a 13 anos E eu morava em Cacoal A gente vendia picolé Tinha um show misto lá em Cacoal Daí jogou aquele Jogou, era um mini disco, né? Era um compacto simples, né? Um disco de vinil, né? Um compacto simples, né? Aquela época tinha, né? Aquele disco de vinil Que tinha uma música de um lado Outro do outro, não é isso? Então a gente que jogou lá do palco foi? Jogou E você pegou E eu peguei E eu vou falar pra você Sabe quantos anos que eu demorei pra me Ouvir o que tinha lá dentro? Quatro anos Porque na cidade não tinha pessoas No bairro que eu morava em Cacoal Não tinha como a gente ouviu aqui lá Porque... Meu Deus Já pensou? Mas agora você Não ficou mais triste comigo, não Por causa disso Fiquei, não Fiquei triste, mas é brincadeira Na época era curiosidade, né? Você imaginou? Realmente foi uma frustração, né? Foi uma frustração Você ali, né? Acho que tava ansioso até Pra ouvir o que tinha ali E não tinha como Realmente Eu entendo agora A decepção que você passou comigo Eu falo assim, Marcia Quando você Inclusive eu tenho uma irmã Que mora lá em Menino São André Manda um abraço pra ela O nome dela é Márcia A minha mãe, a dona Neura Colocou em homenagem a você, tá? Nossa, oi dona Neura Aqui, olha Fiquei feliz com a homenagem Oi, Márcia Minha Chará Um beijo no coração Então, olha que felicidade, né? Tantas Márcias aí Pela Amazônia, né? E aqui em Rondônia O caso aí da sua irmã E as pessoas queriam, né? Nos homenagear também E muitas vezes Colocavam os nossos nomes Que maravilha Beijo carinhoso pra você Márcia, minha Chará E lembrando também Que naquela época Era, era As pessoas gostavam As pessoas eram fascinadas Quando você falou aqui Sobre a rádio Que as pessoas queriam conhecer Realmente era isso Que você imaginou Você morar no meio de um mato No mato mesmo, né? Não tô falando de mato assim Se morar lá no meio de uma Lá tinha uma pequena Um mato mesmo Tava no meio do mato lá Pra chegar no sítio Era no meio do mato E você lá tá ouvindo Aquela voz Falando com você Era muito Era Eu acho que até pra vocês Que estavam lá no sul do Brasil Era meio assim Irreal, não era? É, olha Muitas vezes a gente não tinha nem ideia Mas quando a gente chegava nos lugares A gente também ficava Surpreendido, né? Tanto eu quanto a Adelson Moura A gente ficava com muita emoção A gente chorava A gente às vezes nem acreditava, né? Que as pessoas estavam gostando tanto do nosso trabalho E isso também aumentava a nossa responsabilidade Porque não é você se envaidecer Com as pessoas ali, né? Te aplaudindo Querendo te ver Querendo chegar perto de você Querendo te abraçar Não é só você se envaidecer Não é isso Mas é você Ali naquele momento Ter um choque de realidade Que você é responsável Por aquele público Que você cativou Então você tem que estar ali Sempre regando aquela amizade Procurando sempre o melhor conteúdo, né? Então foi isso que a gente Procurou fazer Nesses anos todos de trabalho E eu me considero assim Abençoada por Deus Por receber esse carinho todo Do nosso público E ter tido a oportunidade De poder fazer esse trabalho Que realmente foi muito importante Pra minha vida Como profissional Como pessoa Como ser humano Só acrescentou em tudo Na minha vida E meu amigo Zezinho Que eu indiquei o Zezinho Aqui pra Pra vir Pra acompanhar você O que você achou Do trabalho do Zezinho? Meu Deus O maestro Zezinho O grande músico E que pessoa querida Tão assim Especial E eu tô tendo o privilégio De estar sendo acompanhada Por ele E olha Zezinho Quando tiver outro evento Nós vamos ter que estar juntos Viu? E nós vamos preparar Um repertório bem bacana Mesmo pra gente cantar É mais, né? A gente já tá junto Pra sempre, né? Mas muitos anos Desde Manaus, Fogaça É verdade Zezinho sempre Me acompanhou E também sempre tocou Minhas músicas Então eu só tenho que agradecer A você, viu? Quando eu fiz o primeiro contato Com o Zezinho Zezinho, nós estamos precisando De uma pessoa pra acompanhar Cantora Márcia Ferreira Ele falou Ó, tô dentro Eu só tenho que agradecer Esse carinho Essa disponibilidade De vir aqui Pra nos ajudar Prestigiando o evento Da FENACOM A FENACOM é nova Ela ainda Está ainda Aos poucos Se erguendo E é a federação Nossa Dos comunicadores Então nós Temos que cuidar E você se comunica Através da música Através do seu talento Também faz parte Da FENACOM Viu, Maestro Zezinho? Obrigado, Márcia Pela sua entrevista Fiquei muito feliz De entrevistar você E falar pra você Que outras vezes Que você estiver aqui Em Rondônia Se você não for embora Amanhã Não sei quando você vai Gosto aí De ter uma entrevista Com você E de uma meia hora Pro nosso programa, tá? Tá ótimo Eu que agradeço E pode ter certeza Que todas as vezes Que eu chegar aqui Em Rondônia Eu quero te encontrar Com você Não só pra participar Do seu programa Maravilhoso Mais pra te abraçar E estar sempre, né? Desejando felicidade Pra esses amigos queridos Que sempre nos apoiaram Que sempre gostaram Muito do nosso trabalho Beijo carinhoso Pra todos vocês Que estão aí agora Nos assistindo Você está assistindo Programa do Fogaça No oferecimento de site O Observador E Rádio Rio Madeira E obrigado a você Você De Presidente Médici De Paraná Ouro Preto do Oeste Candeia do Jamari E a Grande Porto Velho Você dos distritos De Porto Velho Aí de Cujubim Grande São Carlos Nazaré Bacia Leiteira Zona Norte Zona Sul Zona Leste Setor Chacarelo Obrigado pela sua audiência A gente volta amanhã Se assim Deus nos permitir Tchau, tchau 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 Tchau